Tá, Gustavo, conta pra eles aí o que a gente trouxe hoje. Cara, a gente trouxe um dos carros que eu acho mais legais, um carro semi-novo, um dos mais legais que existe hoje em dia no mercado pra comprar. Um carro super econômico, um carro que tem um preço barato hoje em dia, um carro com uma mecânica muito confiável, com espaço interno legal, e é isso que a gente quer avaliar pra vocês hoje. Então, com vocês, Honda Fit 1.5 EX, ano 2008. Tchau, tchau. Bom, galera, antes de eu falar sobre o carro, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês não são inscritos ainda, e dá um like nesse vídeo. Isso vai nos ajudar bastante a continuar fazendo vídeos como esse, ou quem sabe até melhores, né? E um outro detalhezinho, assiste até o final, que lá no finalzinho tem uma surpresa pra vocês, principalmente pra quem for daqui da região de Porto Alegre. Bom, acho que o Gustavo já falou um pouquinho sobre o carro, aqui já deu uma bela de uma introdução, mas eu queria falar um pouquinho mais, por que esse carro aqui é tão importante e por que a gente trouxe ele hoje. Várias pessoas já nos pediram, e pelo que eu já tenho visto aqui, tem bastante procura por carros usados e que cabem no nosso bolso, e o Honda Fit é um deles que eu acho que vale a pena a gente comentar. Por que? Primeiro, ele tem a fama de ser indestrutível. Segundo, hoje, depois de 10 anos, obviamente ele já perdeu bastante valor de mercado. É claro que por ser um carro bastante procurado e que tem uma fama de ser indestrutível, ele não desvalorizou tanto assim quanto os outros, né? Mas, ainda assim, tá num preço bem mais acessível. Esse aqui é ano 2008 e ele pode ser encontrado na favela FIP a 27 mil reais. Lógico que tu vai comprar fora, tu encontra valores um pouquinho mais altos, um pouquinho mais baixos. O Honda Fit, ele veio para o Brasil em 2003, mas ele foi lançado no Japão em 2001. Ele é um dos responsáveis por uma grande revolução no mercado, começando pelo seu design externo. Primeiro que ele é um carro compacto, né? Porém, vocês podem ver que ele tem um formato de monovolume, quase uma minivan pequenininha. E isso é uma das grandes vantagens dele, por que? Porque ele é extremamente versátil. Ele sempre foi reconhecido por ter os bancos modulares e tu conseguir levar muita carga dentro. Mas, além disso, ele também foi o primeiro carro no mercado nacional a contar com o câmbio CVT. Um câmbio que no começo girou uma certa desconfiança, um pouco de controvérsia, mas depois que caiu no gosto público brasileiro, ele foi amplamente aceito. Inclusive, quando saiu a segunda geração, em 2009, ele foi muito criticado, porque a Honda resolveu tirar o câmbio CVT do modelo oferecido e colocou um câmbio automático de 5 marchas para aquele tipo com engrenagens epicíclicas, que a gente chama de engrenagem convencional, né? Bom, digamos que ele não fez nenhum sucesso e até hoje é um carro que, assim, é meio rejeitado pelo público brasileiro. Ao contrário desse, esse, mesmo com vários anos no mercado, ainda é muito desejado. Principalmente essa versão. Mas parece que a Honda aprendeu com a rejeição sofrida com a segunda geração. E a partir do modelo 2015, que foi lançado em 2014, ela voltou com o câmbio CVT e, obviamente, o sucesso do carro continuou só crescendo. Esse aqui é uma versão 1.5. Ele é equipado com o famoso motor VTEC, aquele que tem um comando de abertura de válvulas variável. Não é só a fase, ele troca o lobby do comando, então ele realmente aumenta a potência depois de uma certa faixa de rotação. E, inclusive, quando a gente olha a especificação de torque dele, que fala que ele tem 14,2 kg a força, a 4.800 RPM, a gente acha meio estranho. Normalmente eu falo isso, digo, olha, é uma rotação muito alta, provavelmente ele não tem torque em baixa. Mas a verdade é que, como o comando muda a configuração, ele também tem bastante torque em baixa rotação. E a gente vai ver isso quando a gente for dar uma volta nele. Esse motor aqui, ele conta com 105 cavalos. As versões mais novas, que vieram flex, já tem um pouco mais de potência, tem uns 10 cavalos a mais. E ele tinha também a versão 1.4, que era, na verdade, 1.35 litros. A versão 1.4 não tinha o comando variável, e ele tinha só 80 cavalos. É pouco, mas para o peso do carro até que não era tão pouco assim, ele até que tinha um bom desempenho. E uma curiosidade do modelo 1.4 é que ele vinha com duas velas por cilindro. Ou seja, oito velas no total e um monte de bobina e um monte de cabo. Cada vez que você tem que trocar, sai caro. Um outro detalhe curioso sobre o carro, a bateria dele é a menor do mercado. Ela é uma bateria específica para o fit e ela é bem pequenininha. Tão pequena que o pessoal usava muito na competição de arrancada, por ela ser mais compacta e por ela não pesar tanto em relação às outras. Tá, mas como é que eu sei que essa daqui é a versão 1.5, modelo EX? Pois bem, ele não tem nenhum adesivo, nenhum emblema que identifique isso na lateral, na traseira, ou seja, lá onde for. Porém, ele tem alguns detalhes um pouquinho diferentes. Vamos começar por aqui. Aqui onde está escrito o fit, ele tem o ponto azul em cima do i. Isso é exclusivo da versão 1.5, versão 1.3, que pode ser tanto a LX quanto a LXL. Ela vem com o pingo vermelho. Nós também temos lá naquele canto, lá esquerdo, o escrito VTEC, que eu já falei, né, é exclusivo desse motor. Ele também é caracterizado por ter as rodas exclusivas de sete pontas e aqui dentro, não dá para ver agora, mas ele tem um rádio exclusivo dessa versão. Bastante controverso, diga-se de passagem. Outra característica desse modelo é o fato de ele ter repetidor de seta nos espelhos, mas tem um pequeno detalhe que eu queria falar para vocês. Essa primeira geração do fit, ela tem um problema crônico, que inclusive já vários pediram recall e tal e não teve jeito, a Honda não fez. Os faróis dele, ele tem a tendência a ressecar e trincar. Infelizmente, esse aqui está começando a trincar. Não tem como fugir disso. Tem que tomar bastante cuidado porque a lente desse farol é cara. E essa versão também é caracterizada por ter a máscara cromada. As versões mais simples vêm com máscara negra. Bom, eu falei antes que ele tinha bastante espaço interno e vamos começar mostrando o porta-malas. São 353 litros, algo bastante surpreendente para um carro que é considerado um hatch ou mono-volume. E assim, uma outra coisa que ele tem bem interessante é que ele tem um acabamento interno bem bom. Ele é todo forrado, a não ser nas laterais que é protegido com plástico. Ele tem também aqui uns ganchinhos para a gente poder prender aquela redinha que serve para evitar que as compras fiquem rolando, se espalhando e caindo dos sacos e tal. Ou seja, um carro extremamente prático, principalmente para quem tem família e para quem não quer se incomodar com compras no supermercado ou qualquer outro tipo de coisa. Mas não é só o porta-malas desse carro que é bem grande. O espaço interno dele também se torna quase uma minivan. É quase um carro de carga. Quer ver? Se tu baixar o banco aqui, ele recolhe e fica com o assoalho totalmente plano. Isso aqui mais que duplica o volume de carga do carro. Dá para levar muita coisa aqui. Tem gente que já levou uma geladeira, levou móveis. Tem cara que diz que levou até uma cama. É, acho que uma cama é meio pequena, mas dá para levar bastante coisa, com certeza. E outra? Ele tem também o chamado ULT. Em inglês se chama Utility Long and Tall. Mais ou menos assim. É utilitário, grande e alto. Por que isso? Porque tu pode levantar o banco aqui e recolher essa presilha. Ele trava nessa posição. E se tu quiser levar alguma coisa bem alta aqui, cabe também. Tipo, vaso de flor. Sei lá, né? Mas alguma coisa mais alta vai caber aqui dentro. Beleza, mas o espaço na frente, será que é bom? Olha, vou te dizer que é bem bom também. Estou bem longe do teto. Tá, Felipões. Eu quero saber lá dentro, como é que é nós dois dentro. Ah, é? Boa. Bem lembrado. Vamos voltar. Tá bom, depois da puteada que o Gustavo me deu, vamos mostrar o espaço interno atrás. Afinal de contas, nem todo carro é feito para carga, né? E aí? O que tu achou? Para mim está excelente. Cara, a gente é grande para caramba, cara. Por isso que esse carro aqui é super, digamos assim, reconhecido até hoje, né? Olha só, eu com o meu 1,81m, estou com uns três dedos do teto. Esses dias o cara estava se arreando em mim ainda, dizendo, pô, mas que medida é essa, Felipe, que tu usa? Tu não usa medida milimétrica, nem polegadas. É medida dedo do Felipe mesmo, cara. Eu não tenho régua, paquímetro, nada para fazer a medida aqui. Então é mais ou menos isso mesmo. A gente vai transformar um dia essas medidas em... É, para trazer para uma escala universal aí. Mas enfim, ele é super bom na altura e também no comprimento. Porque olha só, as minhas pernas, cara, estão com quase quatro dedos de distância do banco do motorista. E o Gustavo sabe muito bem que é difícil isso, né, cara? Muito. Só a SUV grande. Só a SUV. E esse carro aqui por fora, ele é muito pequenininho. Mas qual é o segredo dele? O entre-eixos desse carro é um dos maiores da categoria. Então, com a roda traseira bem deslocada para trás e a roda dianteira bem deslocada para frente, sobrou espaço para os passageiros e para a carga. Eu achei uma baita de uma sacada. Claro que sim. É um baita carro. É um baita carro. Claro que em 2008 tinha algumas coisas que não eram obrigatórias. Até hoje não é obrigatório ainda, né? E ele não vinha. Por exemplo, ele não veio com encosto de cabeça para o terceiro ocupante. Não tem cinto de três pontas, só o subabdominal, que eu esqueci embaixo do banco quando eu estava demonstrando como é que ele abre. Mas esse é um carro reconhecido por ser seguro. Pelo menos para a época, né? Ah, Gustavo não podia esquecer disso. Olha, para a vovó segurar aqui quando estiver andando com o filho. Agarra aqui e fala assim, olha. Tá bom. Já que tu mostrou isso, eu vou mostrar um outro detalhe, né? Ele tem a luzinha aqui no meio, que ajuda bastante quem tem filhos aí em dias escuros. Cara, uma coisa que eu gosto muito. Esse carro aqui em si é a versão top, mas não tem banco de couro, graças a Deus. É, tem gente que adora banco de couro e tal, e enfim, a gente não gosta. E outra coisa, Felipe, temos os vidros elétricos traseiros e temos o tecidinho na porta. É. Show de bola. E ainda o tecidinho é meio acolchoado, né? Tem um... Não, é só o tecido, né? Não, é só o tecido. Tem uma espuminha ainda na porta. Muito bem lembrado. Show de bola. Bom, o espaço interno aqui na frente, obviamente, ele é tão grande quanto é lá atrás. Claro que um pouquinho mais, como qualquer carro, né? Mas eu me senti muito bem aqui. Os bancos desse carro aqui não são muito confortáveis. É lógico que é mais confortável que os Volkswagen, né? Porque eu nunca vi banco tão duro quanto aqueles carros. Mas ainda assim, ele podia ser um pouquinho mais acolchoado. Podia. Eu não sei. Os carros da Toyota são tão macios, né? Os da Honda são um pouquinho mais durinhos. Gustavo falou antes sobre o tecido nas portas. Esse aqui também tem na frente, lógico. Só que o painel dele não tem nenhum tipo de acabamento soft touch. Porém, não é um acabamento ruim. Os plásticos são bem acabados, tem umas texturas interessantes. A única coisa que ele não tem, infelizmente, veio a partir da geração 2, é aquele porta-copos refrigerado. Que, na verdade, era só um suporte pra te colocar o copo aqui, na frente da saída do ar-condicionado. E aí ele acabava refrigerando no verão. Ou não. Bom, nessa versão aqui, como ela é EX, a topo de linha, ela vem com um rádio diferente. O rádio é todo integrado ao painel, né? De 2Din, grande. E hoje em dia ele tem um problema. Que ele não tem leitor de MP13, ele não tem Bluetooth, e ele não tem também leitor de pendrive. Naquela época, em 2008, isso não era tão comum. Então, tava ok pra época. Pra hoje em dia já é uma falta que o pessoal já anda reclamando, né? É, enfim, né? Porém, eu vi no eBay, existe no eBay, você pode comprar um aparelhinho que você conectar atrás do rádio e consegue conectar tudo isso através do porta-luvas. Então você não precisa trocar o rádio, colocar um outro rádio de outra marca, qualquer coisa assim. Vai continuar com o rádio bonitinho no painel, fazendo com que ele fique exatamente original e vai conseguir conectar tudo isso e o controle fica pelo rádio ainda. E se chama MP3 Player? É, basicamente isso. Apesar de não ser obrigatório nessa época, ele já vinha com airbag duplo. Um pro motorista e o outro pro passageiro. E ele também vinha com freios ABS, com distribuição eletrônica de frenagem independente por roda. Isso era muito bom, né? Pena que só foi começar a ser obrigatório no Brasil em 2014, porque eu acho que é um item de segurança muito importante. O volante dessa versão aqui tem o revestimento em couro e o painel dele tem uma cor exclusiva. Apesar de ser um painel relativamente simples, onde não tem indicador de temperatura e um computador de bordo bem simples, ele agrada. E aqui embaixo do rádio, a gente tem os controles do ar-condicionado. Pra época, eu diria que não tinha nada demais. Inclusive, pros dias de hoje, né? Ele não é um ar-condicionado digital e nem do Ozone. Mas tá bom, né? Gela bem. Mas a grande estrela desse carro é o câmbio CVT. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele quando a gente estiver andando com o carro. Bom, Gustavo já tinha falado que ele tinha vidros elétricos atrás. Obviamente, na frente também tem. O que é engraçado nesses vidros elétricos dele é que, assim, o Auto Down é só pro motorista. Então, eu aperto uma vez até o fim e ele desce sozinho. Se eu apertar os outros, eu tenho que ficar segurando. Ele não baixa sozinho até embaixo. Porém, pra subir, ele sobe todos eles com um clique só. É só segurar um pouquinho pra cima que todos eles vão subir sozinhos. Cara, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi essa. E aqui em cima, no parasol, a gente tem os espelhinhos de cortesia. Tanto pro motorista quanto pro passageiro. Luzes de leitura individuais. Que, sinceramente, assim, eu não recomendo usar do motorista. Porque ela joga a luz bem na cara de quem tá dirigindo. E esse carro tem uma coisa que eu valorizo bastante. A maioria das pessoas não dão bola pra isso. Mas ele tem essa faixinha azul aqui, escurecida. Que, sinceramente, é muito bom pra evitar que o sol venha direto na cara do motorista. E uma outra coisa, assim como um carro, mas que parece a minivan, tem que ter porta-objeto. Certo? Então ele tem muito porta-objeto. Vocês podem ver aqui que na frente do câmbio ele tem pra colocar copos ou garrafas. Na frente dele ainda tem um outro espaço pra colocar chaves ou outras coisas. Embora não seja ainda emborrachado, né? Na frente aqui do passageiro e do motorista tem mais um porta-track. Como se fosse do polo, que eu falei pra vocês outra vez que eu gostei bastante. Nas portas também. E aqui na parte de trás tem mais um outro porta-objeto pra colocar uma garrafa também. Ou seja, bastante e bem grandes. Mas mostra o porta-luvas em dois níveis. O porta-luvas é que eu achei um pouco pequeno. Ele tem dois níveis, mas eu acho que faltou espaço no porta-luvas. A tampa era bem grande, mas o porta-luvas não é tão grande. Então tá, galera. Vamos dar uma voltinha nesse carro e vamos ver se ele atende realmente as nossas expectativas. Lembrando que é um carro de 10 anos de uso. A fama ele tem, né? Outra coisa que esse carro aqui foi quase pioneiro foi no uso da direção elétrica. No Brasil aqui o primeiro carro foi o estilo da Fiat. Mas esse aqui foi um dos primeiros a trazer essa tecnologia. E pode ser pra vocês. Ela não é tão leve quanto a gente tá vendo hoje, principalmente nos carros da Fiat. Mas é uma direção muito acertada pra ele. Por quê? Porque ela reduz o consumo de combustível e ainda assim traz uma grande maciez pra quem tá dirigindo. Agora uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês. A gente leu bastante a respeito da suspensão do carro, que diziam que era dura, que era desconfortável, que não sei o quê. É, uma das maiores reclamações dos donos era ele falando que a suspensão era muito dura. Cara, essa suspensão é muito macia, né, Gustavo? Eu achei, pelo menos, né? Eu achei ela muito macia. Pra quem não sabe, meu sogro tinha um 2015, que é esse modelo geração 3. E assim, esse era duro. Ele realmente não tinha nada a ver com esse aqui. Agora esse carro aqui é super confortável, eu tô achando ele super bom. O banco dele que é um pouquinho durinho, ele podia ser um pouquinho mais confortável no banco, mas a suspensão dele, que no novo era exatamente o oposto, pá, esse aqui é super bom pra andar no dia a dia dentro da cidade. Pô, esse aqui tá desgastado já. É, pode ser. Mas eu acho que não, cara, senão a gente tava pulando aqui. Realmente, é uma... Estranho, na verdade, né? A gente leu bastante sobre isso, né? O pessoal falando que, ah, não, estabilidade, o carro é muito bom, isso é meio duro pra andar na cidade. Mas não sentimos isso agora. É. E falando em suspensão, uma das coisas que me preocupava também nesse carro era em relação à altura do solo. Ele não é um carro alto, né? Ele é um carro baixinho, até porque ele não foi desenvolvido pro mercado brasileiro. E como a Honda colocou o tanque de combustível embaixo dos nossos bancos aqui, do motorista e do passageiro, eu achava que isso podia ser um problema porque raspando num quebra-molas ou pegando uma coisa embaixo ia furar o tanque. Só que a Honda posicionou esse tanque super bem, de forma com que pega antes na lataria ou no monobloco do carro e não perfura o tanque de combustível tão facilmente. Tanto que eu não encontrei nenhum relato de pessoas que tivessem furado o tanque dele, que eu achei que seria bem mais comum pela posição. E o câmbio, gente? Olha, eu sou suspeito pra falar, porque eu não gosto de câmbio CVT. Eu acho estranho quando tu acelera assim e o motor não responde de acordo com a velocidade do carro. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. É extremamente confortável. Claro que hoje em dia tem os com simulação de marcha, que eu acho bem melhor. Ele responde mais próximo do que seria um câmbio manual, mais próximo daquilo que a gente tá acostumado. Mas ainda assim, pra quem não quer se incomodar, pra quem só quer andar com o carro e quer ter conforto e quer esquecer que tu tá cheio de outros problemas, ou melhor, não quer trazer mais um problema, esse é um carro muito bom. Hoje em dia já é mais comum, o pessoal tá mais acostumado a utilizar o câmbio CVT, mas na época que esse carro foi lançado, era uma coisa, uma novidade. E era muito estranho andar no carro, né? Porque tu andava, tu acelera e o carro não troca de macho, o carro vai sempre na mesma coisa, né? Tipo, parece um kart andando, né? E então na época causou estranheza o pessoal, né? E até hoje, uns gostam, outros não gostam, aquela coisa assim. Mas é um câmbio que é, cara, é gostoso de andar ele, só é às vezes estranho. Mas é costume, questão de costume. O cara costuma andando e pronto. Eu acho que vale a pena ressaltar que esse câmbio aqui, ele prioriza a eficiência do motor, ou seja, ele trabalha sempre na rotação ideal pra aquela necessidade. Se tu tá precisando de um pouco mais de força, ele sobe próximo ao pico de torque. Se tu quer realmente o máximo de força do motor, daí ele trabalha no giro mais alto possível, que é no pico de potência. Ou seja, é um câmbio super eficiente e super inteligente. Inclusive a Williams testou uma vez num carro de Fórmula 1 isso aí, né? Só que depois foi tudo... Foi banido já nos testes, né? Foi banido já nos testes. É, ainda bem, porque o ronco ficou horrível, né? Foi bem naquela época assim que eles estavam ganhando tudo, porque eles tinham a suspensão. a suspensão ativa... Cara, o FW15, cara, o melhor carro da Fórmula 1 de todos os tempos, o mais tecnológico. Exatamente, ele tinha a suspensão ativa, que todo aquele monte de coisa, ele começava a testar o câmbio CVT, mas aí depois já aboliram tudo. Até a suspensão já foi abolida também depois, porque eles estavam ganhando tudo. Já que tu tá falando, né, de Fórmula 1, vale lembrar que a Ferrari também tinha suspensão ativa, mas o carro da Ferrari não andava nem próximo da Williams, né, cara? Agora, esse é um carro, esse é um 2008, mas vocês podem pegar um mais antigo, né? Até a partir de 2003, né, que tem que ter um certo cuidado com o câmbio CVT na parte de manutenção. O que eu digo que manutenção é troca de óleo dentro do recomendado. Só isso? Só isso. Porque realmente a gente tem relatos de que pessoas comprando esse carro usado, esse carro seminovo, e tendo problemas no câmbio, porque o antigo dono não fez a manutenção como deveria ter feito. E aí, todo câmbio automático, ou CVT, quando ele estraga, ele é muito mais caro de arrumado que um câmbio convencionado, um câmbio manual convencional. Então, é importante saber pelo menos algum tipo de histórico do veículo quando se for comprar esse carro seminovo. Esse ou qualquer outro veículo com câmbio automático. Inclusive, é bem difícil de encontrar um carro em tão boas condições quanto esse. Foi por isso que eu pedi para o meu vizinho para me emprestar o carro, né? Porque realmente está cada vez mais difícil de encontrar um carro inteirão. As pessoas, infelizmente, elas andam, andam, andam e esquecem do fator manutenção, que não é caro quando tu faz regularmente. Agora, se tu não fizer, as peças desse carro, elas são absurdamente caras e não tem no mercado paralelo. Ou seja, em autopeças aí na esquina, né? Só encontra na concessionária. Então, te prepara porque um parafusinho sai mais de R$30,00 e eu não estou brincando. É, esse eu acho que é um grande problema da Honda como um todo, em todos os carros deles, onde o pessoal fala, Honda não dá manutenção. Realmente, é um carro que é muito confiável, que é difícil de estragar alguma coisa. Porém, quando estraga, o preço das peças são bem altos, são bem caros, de qualquer Honda. Mas aí vale a pena dizer, né? Não é culpa da Honda, é culpa do dono. O dono é que não faz a manutenção. Cara, esses carros aqui nos Estados Unidos, eles são usados para entregar pizza. Por quê? Porque eles não estragam nunca. Como é que aqui no Brasil acontece isso, cara? Daí a gente usa a Fiat, também não estraga. É, tá. Bom, mas outra coisa, ele é reconhecido também por ser um carro extremamente econômico. Há relatos aqui de quem faz 13 km por litro a gasolina dentro da cidade. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Inclusive, se você pensar que o carro tem mais de 10 anos de uso. Mas, enfim, né? Você sabe que falar de consumo é uma coisa bastante complicada, porque enquanto um faz 13, o outro pode fazer 10. Depende muito do pé, do trajeto, do trânsito. Tem vários fatores, né? Mas, assim, o fato é, todo mundo que anda nele gosta muito da economia desse carro. Na estrada, então, média acima de 17 km por litro são comuns. E quando ele foi lançado, ele veio primeiro com o motor 1.4, que era o motor mais fraco, porém muito econômico, muito econômico mesmo. E depois, quando foi lançado o 1.5, mais forte, com desempenho melhor, esse consumo ainda foi... Mantiveram essa parte do consumo ser bom. Então, entendeu? Claro que gasta um pouco mais 1.4, não tem como não ser isso. Mas, ainda assim, é um carro muito econômico, mesmo 1.5 e mesmo com câmbio automático. CVT, mas automático. Tá, mas eu, Felipe, eu tô vendo aqui no câmbio que tem umas coisas diferentes aqui, tá? Tem o P, tem o R pra R, tem o N pra neutro e tem o D pra andar. Mas o que é o S e o L ali? Bem lembrado. O S aqui é a versão Sport, ou seja, eu vou mexendo isso aqui e o carro fica turbinado. Nossa. Definitivamente não. Ele só sobe o giro do motor pra que ele trabalhe um pouco mais próximo da potência máxima. Vai gastar um pouco mais, mas vai ter respostas um pouquinho melhores também. E o L, ele deixa ainda mais alto. Então, eu tava aqui andando a 1.500 RPM, um pouquinho menos, botei no S e foi a 2.000 e agora tá em 2.500. Assim, são modos pra te subir uma ladeira, fazer uma ultrapassagem e tal, onde tu precisa de um pouco mais de potência. Tá, mas não é só clicar no fundo? Na verdade, não é uma potência, é uma resposta mais rápida, né? Porque se tu tá trabalhando em giro mais baixo, até ele subir o giro demora. Então, tu quer fazer uma ultrapassagem rápida, bota no modo S ou no L e aí tu consegue ultrapassar com mais facilidade. Na verdade, o L é pra subir ladeiras, né? Uma lomba, uma coisa de cascalho, assim, onde tu precisa de bastante giro, mas tu não quer que o carro ganhe muita velocidade. Ah, então o L é de ladeira? Não, é de low mesmo. Tá, mas vem cá, eu quero dirigir. Não. Acabei de falar que é um dos carros que eu mais gosto e o cara não quer deixar dirigir. Vai que tu não queira devolver. Já negociamos, já. Aí, ó. Falou? Vou vender teu carro ainda, cara. Tá, eu não quero ser o vilão da história aqui, eu vou ter que deixar o Gustavo dirigir, senão depois vão me xingar aqui no canal, né? Tá, e aqui, ó, tem até aqui, ó, o Felipe não regulou aqui, ó, ó, o volante regula também, ó. Mas é sem profundidade, né? Sem profundidade. Só pra cima e pra baixo. É isso. A primeira coisa que eu senti quando andei no carro é que o acelerador é... mínimo, mínimo toque do acelerador o carro que quer andar. Cara, ele não é um agressivo, né? Ele tem uma resposta boa, assim. Mas tu pisa um pouquinho e o carro já sai andando. Exatamente como é necessário. Eu vou dizer até que ele... Nesse ponto ele nem lembra um carro automático de tão boa a resposta dele, assim. É lógico que o manual é melhor. Mas a resposta do acelerador é perfeita. E a posição de dirigir é uma posição de carro mesmo, né? Não é de... Não é uma posição de minivana, porque ele não é uma minivana. Não é uma minivana. Rotação sempre andando embaixo, né? Sempre giro baixo. Sempre priorizando o consumo, né? Acho que um outro detalhe que é importante falar também é a questão do seguro. O seguro desse carro é absurdamente caro. Primeiro, porque ele é visado pra roubo. Segundo, porque as peças são muito caras. Então, te prepara pra pagar de 10% pra mais o valor do seguro dele. Infelizmente. Pelo menos essa versão mais antiga, né? As mais novas. Tá aí um pouquinho mais barato em relação ao preço do carro. Mas não foge aí dos R$2.500, R$3.000. Com todos os bônus possíveis. Lembrando que varia muito, né? Claro. Assim, posso dar uma opinião? Alto. Minha opinião é sincera? Sim. Acho que já dei no começo do vídeo, né? Eu acho que é um dos carros, assim, os seminovos mais legais que tem pra comprar hoje em dia. Porque é um carro que tem uma manutenção... Desculpa. Que é um carro que tem uma confinidade mecânica muito alta, né? Tem um espaço interno muito bom. Eu, por exemplo, não preciso de um carro grande, porque eu não tenho família. Mas, mesmo assim, eu gosto muito desse carro. Acho muito bacana esse carro. Gosto do conforto do câmbio automático, somente desse câmbio CVT. Acho que tem um desempenho razoável, razoavelmente bom. E com uma economia muito grande. Que hoje em dia, pra mim, é muito importante a parte de economia. Porque eu rodo muito com o carro, né? Então, eu acho que é um carro excelente. Muito bom mesmo. Que depois, talvez, ele tenha perdido algumas coisas no decorrer das gerações novas. Certo? Na verdade, ganhou depois, de novo, né? Mas... É, mas, perdão, não sei. O primeiro, eu acho que é o melhor ainda. É. Eu acho que é o melhor. Eu acho que a Sarah tá querendo casar e tá te convencendo disso, né? Não. Agora, algumas reclamações do pessoal realmente são corretas. Outras a gente não concordou agora, né? Como suspensão, por exemplo. Achei perfeito. Achei perfeito, tudo bem. E eu acho que a única coisa, assim, que poderia trocar, melhorar, alguma coisa que hoje em dia já não é mais tão... Que não é... Que hoje em dia já não tá mais dentro do padrão do carro, é realmente o rádio não ter um leitor de pendrive ou alguma coisa assim. Pois é, mas as versões novas já vêm bem completas. Sim, claro. Mas eu acho que isso é uma coisa fácil de resolver. De resto, eu acho que tem o mínimo que a gente precisa pra ter uma comodidade boa e funcional. É, e principalmente, né, cara? Comprar um carro com 10 anos de uso e saber que dificilmente tu vai ter problema, desde que tenha sido feita a manutenção corretamente. Exato. E não o valor, né? Hoje em dia aí no mercado é R$ 26 mil. Aí é um valor muito acessível. Bom, então tá, galera. Eu queria agradecer aqui o Paulo novamente por ter nos emprestado o carro. E se vocês tiverem mais alguma dúvida ou alguma pergunta, façam aqui embaixo nos comentários que na medida do possível a gente vai responder a todos. Ah, eu tinha falado em início do vídeo que tinha uma surpresinha, né? Pois bem, o dono desse carro aqui também é um dos sócios do aplicativo Trader. O Trader o que que é? É uma ferramenta que une serviços para o usuário final. Ou seja, se eu tenho lá uma patente entupida, se eu quero pintar a parede de casa, se eu quero arrumar o portão, se eu quero fazer uma instalação elétrica, se eu quero fazer qualquer serviço relacionado à casa, eu posso chegar ali no Trader, procurar o serviço específico e cotar diretamente com vários prestadores. E aí eu escolho o melhor prestador, seja lá por preço ou por qualificação, porque os usuários podem qualificar o prestador de serviço depois. Então é uma plataforma bem legal. É uma pena que por ser uma ferramenta nova, ele só está disponível aqui em Porto Alegre e Canoas. Mas mesmo assim, eu sei que tem bastante gente aqui da região, então se vocês quiserem usar baixo o aplicativo e usem o cupom de desconto que eu vou botar aqui embaixo, então ainda vai poder usar um descontinho exclusivo aqui do canal, que o Paulo, além de ceder o carro, conseguiu essa vantagem para vocês inscritos aqui. Feito galera, valeu, qualquer dúvida, qualquer pergunta, faça aqui embaixo nos comentários que a medida do possível a gente vai responder a todos. Valeu pessoal. Oi, olha a Paula aqui, bem pequenininha. Tá gravando aí? Ah, tá gravando, eu acho. Espera, sim, espera. Será que a gente gravou um carro todo sem estar gravando? Pois é, a gente faz cada besteira, você não tem ideia. Gravamos um carro inteirinho, depois quando chegou no final, opa, não ligamos a câmera. Bom galera, antes da gente falar um pouquinho sobre esse carro aqui, eu queria... Ah, meu Deus do céu. Hoje, ah, com 10... Desculpa, eu vim se pegar e comecei a tremer. Travando? 1, 2, 3 e ação! Agora é hora que tu fala. Deixa eu pensar. Cara, não pensa muito, cara. Tá bom, mas vai começar a começar a dar aquele cheirinho, né? Faz tempo que não usa a cachola em cima. Não, eu penso e tu fala. É, tá bom. Tem hélio lá fora, né? Não tem ladeira lá fora, né, cara? Não, não tem, cara. Eu já fui num país lá que tinha uma dica. Ah, tá bom. Bom, se tu aguentou até o final é porque deve ter gostado do vídeo. Então não se esquece de se inscrever no meu canal. E tu também pode dar uma olhada no canal Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, aonde ele posta todos os dias pelo menos um vídeo com dicas financeiras. Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram. Aonde vocês vão poder ver em primeira mão o carro que a gente acabou de gravar e que ainda não foi ao ar. Não esquecendo, claro, da nossa página no Facebook e no Instagram.